Todo medicamento tem efeito. Mas falando aí do anastrozol, o que seria mais comum? Ele é um inibidor de aromatase. Ele vai bloquear a enzima que faz a conversão de testosterona e estradiol no corpo. Principalmente aí que faz isso no tecido gorduroso, né? Então ele causa, o que é mais comum? Dor nas articulações, fogachos. Os fogachos, por sua vez, podem influenciar na insônia, porque normalmente as mulheres sentem à noite, acordam, despertam, que às vezes não conseguem mais dormir. Ressecamento vaginal, ressecamento das mucosas, pode acontecer. São efeitos comuns, não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Como às vezes as pessoas falam, não, isso é normal do tratamento. Mas normal, quer dizer, esperado do tratamento, mas a gente vai cuidar. Não vai deixar essa mulher lá sofrendo horrores com os fogachos, com a insônia, com a dor nas articulações, pelo amor de Deus.